Federação das Indústrias do Estado da Bahia O senhor Milton Ferreira da Silva Representante do Sindiferro Sindicato dos Trabalhadores e Empresas de Transporte Ferroviário e Metroviário do Estado da Bahia e Sergipe O senhor Cláudio Menezes, diretor-presidente da Bahia Mineração, da Bami Eu quero registrar as presenças do deputado Antônio Henrique, deputado Eduardo Salles, deputado Fabiola Mansur, deputado Zé Raimundo, deputado Cidel Juan Nóbrega, deputado Luiz Augusto, deputado Rosenberg V, deputada Ângela Sousa, deputada Fátima Nunes, deputada Deveria. E deputado Balcauda e deputado Jurandir Oliveira E agradecer a presença do senhor Neville Barbosa, da CENFRA, do doutor Silvano Ragnon, senhor Luiz Valencia, da CEPLAN, senhor Edir Nelson, da Frente Popular em Defesa do Rio São Francisco, senhor Walter Barbosa, superintendente da VALEC Vamos iniciar, antes de passar a palavra para os nossos convidados, vamos iniciar com o vídeo da Locatec Obrigado 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 Essa cidade é entre Bom Jesus da Lapa e Serra do Ramalho, essa construção, e esse filme é de maio de 2017, de maio até ontem, até sexta-feira passada, não tinha parado nenhum dia, então ele está bem mais avançado, é sinal que a Fiol está viva. . . . . . . Amém. 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 As obras da ferrovia foram paralisadas, foram desaceleradas, mas a ponte está a todo vapor. Essas imagens aí são de maio deste ano. Eu tive a oportunidade na semana passada de ir lá e ver que avançou muito mais. Então, a gente já está preparando realmente para que a ferrovia oeste-leste não pare só em Caetité, deputado Antônio Rico, o senhor que é de Barreiras, está aí a ponte além do rio, que a gente possa, é um compromisso do governo aí, e possa estender ela até o seu perspectiva final, que era ali na região de Barreiras, para entrar ou Campo Norte ou Figueirópolis. Eu vou ler aqui um telegrama que nós temos um trabalhador da China. Prezada deputada, muito obrigada pelo convite sobre a audiência da comissão da Fiol, onde tratará do memorando de entendimento relativos aos projetos da Fiol, Porto Sul e da Mina Pedra de Ferro. O nosso embaixador tem muito interesse a esses projetos e é lamentável ele estar fora do Brasil no dia 20. E os colegas da embaixada têm que preparar uma atividade muito importante, por isso não poderá estar presente. Informações novas, enviem para o embaixador, por favor, muito obrigada. Espero o grande sucesso do evento e contamos com esse projeto. Atenciosamente, Liu Chiuan, secretário do embaixador, embaixada da China no Brasil. Para que a gente pudesse unir forças no projeto da Fiol e do Porto Sul. Nós tivemos, como foi dito aqui, várias vezes a Brasília. E a obra já havia iniciado, secretário Bruno Dalson. E nós chegamos no Ibama, o Ibama dizia que o problema era o TCU. Nós chegamos no TCU, o TCU dizia que era a Valec. E até então eles nunca tinham sentado na mesma mesa para discutir. Nós marcamos um prazo de oito dias e voltamos lá com todos os órgãos na mesma mesa discutindo. Eu quero aqui fazer um convite aos deputados. Será a partir daqui dez minutos a nossa luta para que todos se empenham. Para que a gente possa fazer uma grande caravana à Brasília, ao Ministério dos Transportes. O senhor deputado, que é deputado do PSDB, aqui não é obra de partido, aqui é obra da Bahia. Para que a gente possa convocar os senadores, os deputados federais. Nós vamos solicitar essa audiência à Brasília, agora daqui dez minutos já solicitar. E pedir o apoio que nós vamos mostrar que nós somos fortes. Enquanto nós queremos, nós vamos conseguir. E aproveitar a oportunidade e solicitar, se for possível, que o senhor puder nos dar uma cópia desse memorando. Que coisa boa! Que foi assinada lá na China. Para que a gente possa depois passar para os deputados, que a gente possa acompanhar. São 13 horas e 31 minutos e encerra essa reunião. ... ... ...